Olá, colegas da Rede Estadual de Ensino! Sou o professor Ricardo Tavares, do Núcleo de Recursos Didáticos Nurete, da Secretaria de Estado e Educação. Sejam bem-vindos! Desejo a todos um excelente ano! Estou aqui para compartilhar informações importantes sobre o Revisa Goiás. Esse material é fundamental para a recomposição da aprendizagem curricular, contribuindo assim com o seu planejamento do professor e com o aprendizado dos nossos estudantes. Teremos novas orientações para esse ano. O nosso material está dividido em quatro volumes, considerando os bimestres. Março-abril, o volume 1. Maio-julho, volume 2. Agosto-setembro, volume 3. E finalizando o ano, outubro-novembro, volume 4. Em cada um desses volumes, teremos o material de língua portuguesa e de matemática do oitavo ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, de forma impressa e digital. A novidade desse ano é que, além de termos o material de ciência da natureza do nono e da terceira série, em arquivo digital, teremos também o material de história nas turmas do nono e terceira série, também arquivo digital. Lembramos que todos os volumes irão também em slide. Esse material não tem intenção de substituir o livro de dados, e sim, otimizar o seu planejamento, pensando na recomposição da aprendizagem. Conte sempre com a nossa equipe aqui do Nured, nos siga no Instagram e olhe o nosso e-mail. Até mais!